Salve aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Sr. Vitor, trazendo pra vocês aquela partida especial Jogando CF galera, beleza? Entramos aqui lá, vamos dar mais uma partida aqui, né? Galera, eu estou jogando aqui no modo Sniper da Grécia, cada um por si Beleza galera, vamos ver se eu sou bom, né? Pelo amor de Deus, que é difícil, hein? Não dá muito certo isso não Entramos aqui galera, beleza? Vamos ver se a gente consegue matar alguém Não sou pro Sniper, também não sei jogar Eita Oxi Assim, é um noob entrando no meio de prosse Não sei se tá entendendo galera, é um noob entrando no meio de prosse Menos só o menos Não acho que vai ter um noob entrando no meio de prosse Não sei se, mas ele vai ter um noob entrando no meio de prosse Eita Existe O que é isso? O que é isso? Ah! 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 Ah, vamos lá! Ah! Ah! E aí E aí O que é E aí 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 Uma lisa, a tira muito rápida. A tira surdeira, não é nada, não é nada. A tira... Não pode comparar a tira. Ai! 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 Difícil! Meu Deus! Ouro? Qual é.... 160kg? Não...160kg? Com elementos ganhando por assisti... Bora lá... Bora lá... Uh! É muito porque estudiei uma história... e aí o silêncio e pessoal o o o o o o eu já vi o venebra mod sniper galera sacando longo aqui com meio eu peguei assim eu joguei seis partilhas peguei as seis cachos direto e abri e veio a réu na sorte isso aí tem dois três rumbinhos os caras iam pegar aqui pra caramba de nós a beleza 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 bora lá bora lá é proteger e destruir e debaixando um pouquinho mais ela deixe nos comentários que tipo de vídeo se você quiser e aí também tem um lance galera se você quiser e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, se tivesse atirado eu tinha uma tata. Vamos lá. 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 e aí ai se botar leva vai bota a cara bota a cara se botar leva se botar toma vai comprei aquela granadinha galera o granada eu escolho você o o o o barro Tô lá Não precisa girar nem o cara pra sumir Nossa mano, foi um headshot lindo ali no ponto Tá bom, tá bom Toma a granada Snipery Não pega o balde, o cara tá pior Sai daí Sai daí Tem o hip caralho Sai daí Seu lado. Fio na rua. Fio na rua. Toma a granada! Não precisa ser desse credo. Fio na rua. Granada, eu escolho você. Vem pro saco. E aí? Toma a granada! Não, galera, mano, não. Granada, eu escolho você. Toma a granada! Eeeheehee Fire in the hole! Tô com essa granada aí! Fire in the hole! Toma granada! Nossa! Granada, eu escolho você! Fire in the hole! Granada, eu escolho você! Tô com essa granada aí! Granada, eu escolho você! Granada, eu escolho você! Toma essa granada aí! Granada, eu escolho você! Tô com essa granada aí! Tô com essa granada aí! Fire in the hole! Trava! Trava! Fire in the hole! Fire in the hole! Agora aqui é o monstro! Ah, chega aí mais granada! Darium. Toma essa granada aí! O que é isso? Minha manoeira! Fire in the hole! Tola granada! Oh bode! Granada, eu escolho você! Tola? Recuperação! E aí 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 o carinha campo e para galera tô vendo que vocês vão ter que deixar o like e aí e aí e aí E aí o o seu like compartilha ativo auxílio galera isso aí valeu falou o o